Passei não, ai nem me curta a dança. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Eda está muito zangada. Qual é a razão desse nervosismo? Quanto mais ela impede que Ira e Oron se aproximem, mas Eda não consegue evitar e fica mais irritada. Oron, por outro lado, ignora o comportamento de Eda sem prestar atenção nela. Isso deixa Eda ainda mais irritado. Embora o suricato nunca saia do lado de Oron, pensa Eda, Oron não me nota. E enquanto está sentado sozinho na sala, Eda aperta suas mãos com força. Ira e Oron se reencontram. Ira acha que Oron deixou você com raiva. Ira fica envergonhada. Oron está muito feliz por se reunir com Uria. E ele diz como se eu tivesse te deixado com raiva e Oron olha nos olhos dele e diz que é impossível eu ficar com raiva de você. Ele diz que não quero que você use esses brincos novamente. Ele tira os brincos preciosos do bolso e os entrega a Ira. Ele diz que não quero que você use esses brincos de novo. Eles ficam melhor em você. E coloca os brincos em Ira, chegando mais perto. Ira sente uma felicidade muito surpresa. E então Oron coloca seu rosto entre as palmas das mãos e o beija profundamente na bochecha. Neva pensa que ele está mentindo. Se Angir diz que espero que seja como você diz. Porque senão, Oron pode ser preso injustamente. Ele diz que só receberemos a nossa parte de Oron. Ele diz que estou perguntando de novo. Se Angir, se você estiver mentindo, a situação vai mudar. Oron pode ir para a prisão inocentemente por sua causa. Não queremos isso, acrescenta. E ele diz a Neva, estou perguntando pela última vez. Ele pergunta, Oron foi a pessoa que fez você ser sequestrado? Ele diz que eu realmente não posso acreditar em você. Você ainda duvida de mim. Ele diz que mesmo quando você não estava lá, meu coração estava cheio apenas de você. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira ainda continua a esconder algo de Oron. Mas será que Oron verá isso? Oron realmente vê que Ira está conversando com alguém à noite e quando Ira vai para o quarto, Oron imediatamente vai até o homem que veio até Ira. Ira não percebe isso. Oron descobre quem ele é. E então ele faz seus homens pegarem as informações do homem. O que Oron fará com aquele homem? Oron vencerá aquele homem. E vão ao café tomar chá com Ira durante o dia. Ele diz a Ira que ninguém além de você nesta vida é minha especialidade e não deveria saber o que me aborrece. Ira está muito impressionado com isso. Mas ainda Ira esconde o homem à noite de Oron. Se vou mostrar minha ferida para alguém neste mundo, não pode ser ninguém além de você, Ira diz. Ira olha para ele com amor. Ira olha para ir ao amor. Ira olha para o horror. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado Obrigado pelo seu apoio Estamos aguardando o seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos Diga-nos a sua opinião nos comentários Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião Ativamos o botão inativo Alguém pode assiná-lo de forma paga Aproveite para assistir Eda está muito zangada Qual é a razão desse nervosismo? Quanto mais ela impede que Ira e Orun se aproximem Mais Eda não consegue evitar e fica mais irritada Orun, por outro lado, ignora o comportamento de Eda sem prestar atenção nela Isso deixa Eda ainda mais irritado Embora o suricato nunca saia do lado de Orun Pensa Eda, Orun não me nota E enquanto está sentado sozinho na sala Eda aperta suas mãos com força Ira e Orun se reencontram Ira acha que Orun deixou você com raiva Ira fica envergonhada Orun está muito feliz por se reunir com Uria E ele diz como se eu tivesse te deixado com raiva E Orun olha nos olhos dele e diz que é impossível eu ficar com raiva de você Ele diz que não quero que você use esses brincos novamente Ele tira os brincos preciosos do bolso e os entrega a Ira Ele diz que não quero que você use esses brincos de novo Eles ficam melhor em você E coloca os brincos em Ira, chegando mais perto Ira sente uma felicidade muito surpresa E então Orun coloca seu rosto entre as palmas das mãos e o beija profundamente na bochecha Neva pensa que ele está mentindo Se Angir diz que espero que seja como você diz Porque se não, Orun pode ser preso injustamente Ele diz que só receberemos a nossa parte de Orun Ele diz que estou perguntando de novo Se Angir, se você estiver mentindo, a situação vai mudar Orun pode ir para a prisão inocentemente por sua causa Não queremos isso, acrescenta E ele diz a Neva, estou perguntando pela última vez Ele pergunta, Orun foi a pessoa que fez você ser sequestrado? Ele diz que eu realmente não posso acreditar em você Você ainda duvida de mim Ele diz que mesmo quando você não estava lá Meu coração estava cheio apenas de você Na verdade, ele está certo à sua maneira Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Estamos aguardando o seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal Para ser informado sobre mais vídeos E não se esqueça de nos apoiar Curtindo nossos vídeos